Olá, boa tarde. Uma onda de calor varre o Brasil no último fim de semana do verão. Cinco estados estão em alerta de grande perigo. A temperatura máxima pode chegar a 40 graus. Milhares de brasileiros já entregaram a declaração do imposto de renda e dá para doar uma parte para instituições de assistência social. Veja também, 200 toneladas de alimentos enviadas para a faixa de Gaza já estão sendo preparadas para a distribuição. Na Rússia, eleitores vão às urnas no segundo dia de uma votação marcada por dura repressão a opositores e a ativistas. Aqui no Brasil, o número de internações de pacientes que sofreram acidentes com moto aumentou 32% nos últimos 10 anos. E uma operação é montada na Amazônia para salvar um filhote de peixe boi, uma espécie ameaçada de extinção. Tem também festival gastronômico em Salvador, que mostra a variedade de sabores da culinária baiana, com destaque para o cacau. O Jornal Hoje está só começando. O verão termina na próxima quarta-feira. Agora, esse último fim de semana da estação mais quente do ano começou com uma onda de calor que toma conta de boa parte do país. Só se fala nisso, só se sente isso. E olha só, até o meio da semana que vem, as temperaturas vão beirar os 40 graus. Aqui tem muito mais para vocês. Vamos falar sobre o imposto de renda. A gente já sabe o prazo para começar a declarar. Começou ontem e já tem atualização para você aqui ao vivo. Pelo último balanço da Receita Federal, que acaba de ser divulgado, a gente já tem aqui o número. Agora há pouco, ao meio-dia, a uma da tarde, na verdade, já foi uma nova atualização. A gente tem 1.754.922, na verdade, contribuintes que já entregaram a declaração. Isso até a uma da tarde. Prazo para entregar vai até o dia 31 de maio. Até agora, 46,2% usaram aquela declaração pré-preenchida, que você aproveita dados do ano anterior. E das declarações que já foram entregues, 88% tem imposto a restituir. Lembrando, a Receita Federal espera receber este ano 43 milhões de declarações. E o que isso quer dizer? 2 milhões a mais do que no ano passado. Bom, e parte do imposto de renda, os contribuintes podem destinar essa parte para entidades de assistência social. Segundo a Receita, só no ano passado, esse tipo de doação chegou a 293 milhões de reais. Só nesse projeto social que a gente acabou de ver aqui no JH, de cada 100 reais investido no futuro das crianças e dos adolescentes, 20 vem das doações justamente do imposto de renda. Bom, gente, a gente está há duas semanas da Páscoa, né? E agora o JH vai te mostrar a produção de ovos de Páscoa lá na Serra Gaúcha. As 28 fábricas da cidade de Gramado devem produzir 650 toneladas de chocolate nesse ano. Estamos de volta para te contar que o Supremo Tribunal Federal absolveu um réu acusado de envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. É Geraldo Felipe da Silva, ele é serralheiro e estava em situação de rua quando foi preso em flagrante. Ele tinha sido acusado de ter colocado fogo em uma viatura. O Geraldo foi solto em novembro do ano passado, já usava tornozeleira eletrônica e agora foi absolvido. Assim como a Procuradoria-Geral da República, os ministros do Supremo entenderam que não havia provas para a condenação. Ele foi o primeiro caso de absolvição nos julgamentos dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ainda nessa semana, gente, os ministros condenaram mais outros 14 réus que são acusados de executar os atos golpistas. Até agora o balanço é o seguinte, do julgamento do 8 de janeiro, 145 pessoas foram condenadas. Bom, falando sobre Rússia agora, as urnas foram abertas neste sábado para o segundo dia de uma eleição presidencial que é marcada por repressão a opositores e a primeira no país que tem três dias de votação. E depois de uma semana de acusações de lado a lado e pouco avanço, Israel e Hamas podem voltar a negociar uma trégua. Essas informações importantes e aguardadas são da nossa correspondente Raquel Carrambu, direto de Washington. Está chegando para a gente conversar. Raquel, boa tarde para você. Quais são, então, as previsões para essa mesa de negociação? Muito bom falar de guerra, pelo menos com esse horizonte de negociação. Boa tarde para você. Oi, Camila. Boa tarde a você. E a Secretaria Nacional de Políticas Penais informou hoje que transferiu 14 presos entre as cinco penitenciárias federais do país. A origem e o destino de cada um deles é isso não é informado por questões de segurança. Agora, essas transferências foram feitas entre quinta e sexta-feira e a Secretaria diz que o rodízio é feito frequentemente. É uma estratégia para impedir articulações das organizações criminosas dentro das penitenciárias federais. Vamos com mais atualização. Olha só, o milicianozinho, apontado como chefe da maior milícia da Zona Oeste do Rio de Janeiro, está sendo transferido para um presídio federal. E o nosso repórter Bruno Grubert tem todos os detalhes dessa transferência, uma grande operação de segurança e tem mais informações. Bruno, querido, boa tarde. Oi, Camila. Boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente no JH.